E aí DJ WillDF, as novinhas chegou pra mim no Face e perguntou bem assim E aí Drica, como que tu consegue ter amizade com o WillDF? Daí eu cheguei pra ela e perguntei, por quê, por quê? Daí ela me respondeu, ter amizade com o WillDF é a mesma coisa de ficar 5 horas em pé Eu falei, é mesmo, ela falou, é, chega uma hora que você senta, tá ligado? É assim ó, 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 quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais E vou empurrar, empurrar, empurrar que eu sou suimpo Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou suípo, empurra, empurra O Will que tá tocando com o beat Nós se entrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega O Will que tá tocando com o beat Esfrega, 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 esfrega vai passando em minha peça Esfrega, esfrega, esfrega vai passando em minha peça O Will Defic O Will Defic O Will Defic O Will Defic Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais Esfrega, esfrega, esfrega vai passando em minha peça Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça O Will quien tá tocando como um bicho Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça O que você vai dançar? O que você vai dançar?